Fala seus metlaliadola de melda, seus tudo metlaliadola de melda, criando até hashtag, vai ser o seguinte, quando vocês forem na academia, vocês vão postar foto e vão colocar a hashtag Projeto com o Gustavo Rocha, ah o povo comentando lacrador agora, eu lacro o cu dos inimigos, mano eu racho, racho, racho no meio assim, tipo, coitou, beleza Gustavo Caralho, caralho, chupa catra, eu tenho um monte de filha já, meu Deus do céu, engravidei 100 mil meninas, meu Deus, chupa catra Sumiu já todas as bolinhas, na verdade não sumiu né, ainda tem, mas sumiu a maioria, tô feliz, porque eu não tirei a camisa faz uns 3 dias, isso é um milagre Tem uma foto agora, e tipo, tem um monte de gente falando que eu sou retardado de ter marcado o Justin, e que eu sou louco porque eu marquei o Justin, e que eu sou muito engraçado porque eu marquei o Justin Gente, tem uma caneca do Justin lá no fundo Coisa meio bipolar né, uma hora manda falar, vi a dor e depois fala, agora elogio, Gustavo, você precisa tomar remédios Coisa aqui pra vocês, faz muito tempo que eu não posto vídeo dançando, e eu queria gravar um, sozinho mesmo, sem precisar do túnel Eu tava só esperando sumir as bolinhas e elas sumiram O que era acontecendo é que eu não tô mais bagunçando meu quarto, eu tô conseguindo resistir a isso, acho que já faz uma semana que eu não preciso arrumar meu quarto Glória a Deus É o seguinte, ninguém pode comer beceira, quem quiser fazer comigo, obviamente, e todo dia vocês vão comentar no meu insta se vocês comeram ou não, quem tá fora do bar Comentário, Gustavo, nossa filha nasceu Mano, vocês são os melhores, sério Deixa eu falar, galera, minha irmã tá com um canal no YouTube, ela já deve ter postado uns 6 ou 7 covers Assistam lá que ela postou um ontem, eu acho, é Tamiris Rocha no YouTube, assistam lá Lindos, acabei de gravar um vídeo, eu acho que ficou legal, tá, depois eu edito e logo logo sai pra vocês, beijão Sobre Manaus é arroba mbeventos, tá, se você quiser saber mais informações Apaguei o snap que eu mandei vocês comentarem lá no insta do Felipe, eu fiquei com dó, véi, a foto dele toda cheia de comentário assim, eu fiquei com dó, sério Mano, eu já gravei muito snap Caralho, vão me matar, vão me xingar pra caralho no Twitter Puta merda Demorou pra me responder no insta, já não quero mais, tchau, perdeu a moral Brincadeira, oi, tudo bem? Então, vocês vão fazer a dieta junto comigo, não precisa ficar comendo frango, batata doce, nada disso A nossa brincadeira vai ser não comer besteira, tá Sobre, porra, eu paro de falar gente, Gustavo, enfim Sobre o evento de Sorocaba, dia 15, é arroba capitã Tim Tá, entra nesse Instagram e vocês olham lá Falei no Twitter do refrigerante e um monte de gente apostou comigo e faz o que uns sete meses que eu não bebo refrigerante E um monte de gente não bebe também por causa disso, ok Tentar dormir cedo, galera, são meia-noite, eu tenho que tentar dormir cedo dessa vez Dessa vez não, daqui pra frente Boa noite, durma com Deus, até amanhã, beijo e se cuidem Raps por hoje, porque eu já postei muito e até porque eu tenho que descansar Não tenho que acordar cedo, mas eu vou acordar e é isso Galera, eu sempre leio meus comentários das fotos no Insta, inclusive tô lendo agora E, gente, não dá pra eu mandar beijo pra todo mundo aqui porque senão eu tô fudido Mas sintam-se beijados Tô comentando na foto que ninguém tá... não estão confiando em mim na minha dieta Galera, por favor, né, por favor Pra eu ir no Instagram do Capra e comentar que eu tenho mais filhos que ele, que eu tô roubando o cara dele Doce sim, mas pizza também, qualquer besteira E vocês têm que ser sinceros, gente, não pode mentir, tá? Felipe está bolado Felipe está bolado Elogiem ele agora Agora, elogiem, ele vai ficar feliz Gente, apareceu um milhão de gente grávida no meu Instagram Falando, assume nosso filho, seu vacilão E ao invés de vocês comentarem no meu Insta pra ficar mais fácil pra vocês Vocês vão colocar, vão postar a foto, coloca a legenda que vocês quiserem E no final vocês colocam se comeram ou não o doce, tá? Falando que vão começar a dieta junto comigo Eu aposto com vocês que vocês têm que fazer isso junto comigo Não, não aposto não, tá? Eu aposto... Foda-se, façam comigo Elas não sumiram totalmente Por isso que eu tô esperando, hein? Na barriga tem mais Então eu tô esperando sumir E aí eu gravo, ok? Eu falei que não precisa do túnel porque eu não preciso Se ele quiser gravar, a gente grava junto Falando no comentário lá Gente, é verdade que o Gustavo vai ser pai? Eu não sei de onde as pessoas tiram isso Não sei, eu juro que eu não sei Mas tá tudo bem Gente, eu não vou ser pai, calma No dia 14 tem Manaus No Manaus Plaza Dia 15 tem Sorocaba no Capitão e Team Pode levar a plaquinha Metola Leadola de Melda Pode levar a plaquinha Gustavo Gostoso